Oi gente, sente o dedo aí, hoje uma simpatia poderosa para mudar um vizinho inconveniente, uma pessoa que bate de frente, uma pessoa que faz de tudo para tirar a tua paz. Você vai precisar de uma banana, aqui tem até uma penca de banana aqui, vai precisar de alpiste, alpiste passarinho, tá? O nome do vizinho, ou não precisa, mas se souber o nome é bom escrever o nome completo, data de nascimento, se tiver foto também pode ser foto. Nós temos aqui a linha preta e uma caneta ou um lápis para escrever o nome do vizinho. Você vai escrever o nome do vizinho, você vai descascar a banana, pode comer, depois eu vou comer, que agora estou fazendo simpatia, você pode comer a banana, não tem problema, é bom que você coma mesmo. Você vai colocar o nome, tá? Escrever Maria Joaquina Pereira, não sei do que, tá? Escrever aqui, a tua vizinha, tá? A lambisgoia, a faladeira, a que anda na janela, a que sabe a vida de todo mundo, a que anda sentada debaixo do pé de manga, tá entendendo? Você sabe quem chega e quem sai, você não suporta mais. Aí você só dá uma dobradinha, né? Ou pode deixar inteirinho mesmo, para caber aqui no lugar da banana, melhor deixar inteirinho mesmo. Colocar o quê? O alpiste, tá? Estou sendo direto, tá? Não precisa colocar muito, muito não. Fecha, tá? Olha aqui, ó. É poderosa. Pai William, já fez? Já fiz, tá? E teve quem fez, que também falou do resultado. Ó. E vai amarrando com linha preta, tá? Linha preta. Estou com um carretel grande, mas vai amarrando com linha preta e vai desejando que ela mude, que chegue um caminhão da mudança ali, que ela venha da casa, né? Que se for alugada, que o inquilino saia, né? Que a mobiliária peça. Então, tem tudo uma mentalização para você fazer. E vai dobrando. Precisa dobrar muita arma, enviar muita linha não, tá? É só para fechar mesmo a banana. Aí você rebenta. Não tem tantos nó. Dá tantos nó que você quiser. Tudo com reza. Faça com reza. Dê sete nó no final. Um. Aqui, ó. Dois. Dê sete nó. Sempre mentalizando, tá? Para que a pessoa saia. Isso aqui, uma pessoa que fez, falou para mim, lembrou para mim fazer, tá? Dê sete nó. Sete nó, você deu sete nó no finalzinho. Se tiver curta, você deixa o maior. E faz. O que você vai fazer com isso aqui? Você vai de noite, né? Ou de dia, quando a pessoa não estiver em casa. Ou você mesmo. Atira em cima do telhado. Se for apartamento. Joga, tá? Perto da porta. Ou no caminho que a pessoa passa. É... Paruíra, aqui não dá para jogar. Porque as pessoas não saem da frente de casa. Passam uma hora de madrugada. De noite. Joga no portão. Joga em portão. Que caia lá, tá? Aí, o que vai fazer isso aqui? Você vai pedir para que esse vizinho se mude. Serve para muitas coisas, tá, gente? Serve para vizinho. Serve para tirar o barro da frente da tua casa que tem ele incomodando. Muito barulho, tá? Uma coisa que estiver me incomodando, você pode fazer. Mas o certo mesmo, conforme foi ensinado, tem que atirar em cima da casa, tá? A simpatia tem essa, tá entendendo? Frequência. Essa força tem que estar em cima da casa. Então, tá aqui, tá feito. Não precisa acender vela. Ah, se estiver comendo uma banana. Já pensou na mariquinha lá que fala mal de todo mundo? Você já bota o nome dela. Joga um pouco de alpista. Amarra bem. Rápido, rasteiro e que funciona. Toda a simpatia tem que ter fé, tá? Já ensinei a simpatia. Aqui tem o livro Feitiços e Bruxarias, tá? De William Girassol. Tem aqui, com nova capa, né? A nova edição. Amarrações fortes e poderosas. Tudo de bolso para você levar para o cemitério, levar dentro da bolsa. Isso aqui já é o maior, que é o lançamento, último lançamento. Poderosos, o livro das simpatias. Dos pós-mágicos. Poderoso livro dos pós-mágicos. Aqui, magia, negro, livro negro de William Girassol. E o livro, né? De e-bossos para todos os fins. Todos os livros você encontra no meu site, que é www.williagirassol.com.br. Nós enviamos para todo o Brasil. E muita macumba no rabo dos outros.